Não foi razoável, deixa eu ver a primeira Ah, ele veio naquela Fuleirice, né Cavalo, os cavalos Do cara Nossa, o cavalo dele, como é que foi Essa trajetória Aqui, 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 aqui É, esse cara aí definitivamente Não leu Nizovic, né O cavalo devorador De tempos, né, esse aí não leu Nizovic E aqui eu errei, né Torcer 8 Leva esse, né Então, peraí, quando ele joga Cavalo, é 5, eu tenho que achar um lance Aqui, mágico, talvez Dê uma D6, né Computador propõe C5 Que é um lance, né, ah, C5 é bom, né Joguei esse, ele não viu Cavalo G6, eu joguei dê uma D6 Aí tá, a gente consertou O que que teve de especial Essa partida? Não teve nada, né O cara, o que que é isso aqui? Esse cara tá fazendo a vida Tem um cara de 686 de hate Me desafiando E provavelmente Não é inscrito do canal Agora eu fico pensando Por que raio De motivo que Eu vou jogar com esse cara de 600 de hate, assim Agora, assim É, essa partida Não teve nada Esse cara tem 2,420? Deixa eu ver se é Caramba, a partida anterior Eu fiz 98,4 Deixa eu ver se ele tem Mesmo Deve ter, né Se o Mauro falou, tá falado, né É só pra confirmar Vai ver que ele pensa Que você é humilde Explica mais aí, vai Aqui chegou um avaliador Da minha humildade Aí vai Como assim? Explica mais Não, não vou jogar com você Cidadão Hoje não é final de semana Explica aí mais De 88 Como assim? Vai ver Ele pensa que eu sou humilde Tá, você me conhece Quanto tempo aí Pra avaliar minha humildade Ou falta dele? Ah, sei Aham Não, mano Eu jogo Eu já jogo Final de semana Com a galera De tudo quanto é hate Até, sei lá 300 pontos de hate Bora De segunda a sexta Eu quero jogar com os caras O meu hate Acho que é justo Tem 7 dias da semana 2 eu jogo Com qualquer hate Com a galera E os outros 5 dias Eu vou jogar com o meu hate Se não O que eu tô fazendo Nessa vida aí? Vou ficar jogando Só com o iniciante Não dá, né Pra gente melhorar no xadrez A gente tem que jogar Com o cara Igual ou melhor Que a gente Final de semana Eu jogo Com a galera Bem Faço parte Da minha live Como, né Meu trabalho Como streamer, né Mas não dá Pra ficar jogando Só com o cara E, sei lá Mil pontos de hate A menos Ou mais, né Dá, né Então E esse papo aí Que às vezes O pessoal Ah, o Molina Não é humilde Fala isso Gente que não me conhece Aqui na stream Eu sou tirado Mesmo Que é meu jeito Online Mas quem me conhece Sabe Como que eu sou No mundo real, né Mas enfim Bem, vamos tentar jogar Com mais alguém Aqui, né Ah, eu tava analisando Essa partida Com o Bikov Aqui Ah, o Bikov Essa aqui Ele viajou Na maionese, né Entendi nada Que ele fez aqui Ele achou Que ia ter Toe e C1, né Só que se ele jogar Toe e C1 Dá uma B6, né Ou até D4 E dá uma B6 Ah, esse aí Viajou Agora essa anterior Aqui foi Foi mais bacana Deixa eu ver Se eu joguei certo Essa aqui É a defesa Em dia da dama Viu Esse bispo A6 Bis B7 É normal O cara jogou Igual É O livro Do repertório Do Karpov Indica, né O cara estudou Karpov É engraçado O que o cara fez O que o cara Jogou Que tá correto Ah, o torre D8 Já não é muito bom Ah, o dama C5 Foi Engraçado O cara igualou Aqui mesmo, né Que coisa, né Ah, então Aqui que foi o erro Do cara Ele tinha que jogar Dama B7 Check Que é o lance Até normal Nessa posição Aí tira o rei E faz qualquer coisa, né O cara jogou esse E aí levou D Eita E aqui tem o detalhe, né Se ele jogar Torre D7 Torre C8 Torre D8 Cavalo C6 Dama B7 Torre D8 É mate Então ele jogou esse E torre F7 Aí dama A4 Desesperou, né Ameaçou Torre C2 Deita Que agora Essa diagonal Fica exposta Cara, joguei Igual a máquina Aqui, hein Olha Aí ele abandonou, né Pô, eu queria Dar um filhadozinho Pra começar o dia, né Eu joguei com o Cricor Esse dia Eu joguei mesmo De vez em quando Acontece uns matchs Aleatórios com o Cricor Assim É Nada Combinado É assim Ele tá online Eu tô online Eu mando o desafio Ele aceita E pronto E vamos Aí combina o número Sei lá Seis partidas Dez partidas Oito partidas Rapaz Essa partida aqui Foi Foi absurdo Mas o cara Pangou aqui Cavalo F5 É ruim, né Nessas posições É temático O cheque aqui Pra contra-atacar No rei Não entendi Por que esse cara Não jogou esse Eu ia jogar Região mesmo E seguir a vida Né Cavalo F5 Aí levou um Levou outro Levou outro E levou outro E deita Olha que bonito Sabia que Esse golpe Filidor Aqui Só mostrar aqui Qual que é o golpe Do Filidor Mate de Filidor É esse aqui, né Esse golpe Eu conheci Quando eu joguei O meu primeiro torneio Valendo Alguma coisa De verdade Mesmo Foi um campeonato mineiro Absoluto 97 Ou 98 Foi o primeiro campeonato Assim que eu Eu tava com Não, na verdade Foi 98 Eu tava começando No xadrez É Ah não Minto Quer ver? Cara Foi alguma coisa Assim Eu sei que eu tava Começando o xadrez Eu já tinha feito Algumas aulas Com o Julio Lapertosa Lendário Só que assim Eu tinha feito Poucas aulas Então eu ainda Não sabia nada De xadrez Né Ledo engano A pessoa que pensa Que sei lá Ah fiz um mês de aula Já tá sabendo Jogar xadrez Não Você tá Você tá Você tá Você tá tipo No estágio Pré capivara Né Você ainda nem é capivara Né Então eu tava nesse estágio Pré capivara Né Aí nesse campeonato mineiro Eu joguei O cara É Eu já tinha alguma noçãozinha mínima De por exemplo Dominar o centro Desenvolver peças É Não fazer coisas horríveis Com a minha dama Esse tipo de coisa Mas eu ainda era um pré capivara Né Daí o cara me deu um mate Velho Mate de fílido Tipo assim Pensa só Você tá no primeiro campeonato Aí você toma isso aqui Né E foi um negócio assim Tipo o cara Deu um cheque Aí eu Eu vi que se eu Claro que a posição Era totalmente diferente Mas a ideia Do mate É a mesa Aí eu falei Não Se eu jogar Re F8 O cara Tá mate Em F7 Aí eu joguei Re H8 O cara deu cheque Eu tirei o rei E na minha cabeça Inclusive eu tinha uma torre em C8 Na minha cabeça O cara ia dar o cheque Que eu Que eu tinha visto Que tinham descoberto E ia pegar a minha torre Né Tipo um negócio desse Né Porque eu também tinha uma torre em C8 É E daí O cara jogou cavalo H6 Aí eu não entendi nada Eu falei Pô esse cara Eu lembro até hoje Cara Porque esse negócio me traumatizou Aí eu falei Tá beleza Cheque de dama Né A dama do cara Tava tipo em D5 Eu acho Acho que a dama do cara Tava aqui Aí no que eu tiro o rei O cara Dama G8 Valve Dino Ricardo Era o nome do cidadão Nunca mais vi na vida Aí na hora que ele jogou Dama G8 Eu Eu caí da cadeira Assim eu falei Que que é isso Como assim Dama G8 Então eu fiquei olhando Assim Eu lembro até hoje Eu fiquei assim Eu falei Fiquei assim Em choque Sabe Tipo Quando Meus neurônios Fazendo conexões novas Ali Que eu nunca tinha visto Esse padrão Né Aí eu falei Que que é isso Velho Aí eu não sei Se eu tomei Ou se eu abandonei Aqui mesmo Se bobear Eu devo ter levado o mate Eu devo ter ido até o final Eu acho que eu devo ter levado o mate Eu não devo ter abandonado Não Caramba Foi foda Eu lembro Levei esse mate Acho que foi a única vez Que eu levei em partida pensada Né